Esse é o Acapso, e nós vamos falar do maior imposto do mundo. É, Brasil, eu, 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 chegamos lá, olha só. O Ministério da Fazenda fez os cálculos sobre qual seria a alíquota do IVA brasileiro, do Imposto de Valor Agregado Brasileiro, e é isso daí, deu nóis na cabeça, o maior imposto do mundo inteiro. Mas pode ficar tranquilo, porque você sabe que o governo Lula vai te entregar saúde, educação, Bolsa Família, não é mesmo? Você acha isso, né? Vamos lá entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Lascados com L, L2 Legacy e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Ministério da Fazenda fez o cálculo de quanto seria a alíquota, isso era um dos problemas que o Senado estava colocando para votar a reforma tributária, né? O Senado foi mais consciente do que a Câmara, eu falei isso na Câmara também, a Câmara no mínimo tinha que sentar em cima desse negócio e dar uma estudada, ver como é que vai ser, quais vão ser as alíquotas, como é que vai ser essa coisa toda aí, né? E mesmo esse cálculo aqui, eu vou ser sincero com vocês, se fosse o pessoal do Senado, eu mandava fazer a conta em uma auditoria independente, porque do jeito que está aqui o próprio Haddad falando isso, você acha que vai ser esse mesmo a alíquota final? Não sei não, hein? Ou talvez então o Senado possa fazer até melhor, cravar o limite, né? Ah, vocês estão falando que vai ser 27%? Beleza, vamos botar lá, 27% limite máximo do IVA. Vamos ver, né? Enfim, a Câmara devia ter feito isso, devia ter parado para pensar em cima do negócio. Uma das críticas que Bolsonaro fez, e eu fiz também a essa reforma tributária, é justamente que foi tudo muito em cima da hora. Ah, mas a reforma já estava sendo discutida há um tempão. É verdade, a reforma já estava sendo discutida há um tempão. Mas, de novo, botaram um último texto em cima da hora, não tem que votar e não sei o que lá, e passa o trator, e para todas as comissões, e temos que votar e não sei o que lá, e passou a reforma tributária nesse sentido. Mas, passou um monstro, né? Pelo menos o Senado parou e falou, não, a gente não vai votar direto, não, vamos dar uma olhada nisso daí. E aí pediram esse estudo. O estudo mostrou que ia ficar entre 24, alguma coisa, no cenário mais otimista, a alíquota final impactada pelas exceções seria um pouco menor que 25,45%, mas pode chegar a 27%, que é o maior imposto do mundo. Nenhum país do mundo tem imposto tão alto quanto o nosso. A Hungria tem de 25%, então o Brasil vai ser o maior país do mundo, o país com o imposto mais alto do mundo, lógico, porque a gente tem serviços públicos aqui de alto nível, é uma coisa fantástica. Viva o SUS! Não é isso que o pessoal... Viva o SUS! Não é assim que fala? É, pois é, né? Então, é, graças a isso daí. A gente está pagando caro pra caramba pra um negócio que não funciona. Foram vários estudos que o pessoal fez aqui, dependendo das exceções e coisa e tal. Por quê? Olha só qual é a jogada do Ministério da Economia aqui. Eles colocaram, assim, quanto mais exceções o pessoal colocar, mais caro vai ser a alíquota base, né? O que é um absurdo isso daí. Ou seja, é aquele negócio, né? Não pode botar só uma trolhazinha no consumidor. Tem que botar a trolha inteira. Não tem esse negócio. Não tem como livrar ninguém, não, né? E daí estão falando aqui de... Ah, teve o tratamento, a manutenção do Simples Nacional, tratamento favorecido à Zona Franca de Manaus, eu não sei o que lá, teve mais isso, teve mais aquilo. No final das contas, com essas coisas todas, já chegaria a 25,45%, né? Como a gente falou ali. Aí, se tiver mais coisas que pode chegar a 27%, aqui, ó, ele está colocando aqui, ó, cenário base, daqui, ó, chegando a 25,95%, que já está com as outras isenções que foram colocadas na Câmara, né? Enfim, vamos ver como é que isso vai passar lá no Senado. Agora, só para você ter uma ideia, um estudo técnico independente pelo João Maria de Oliveira apontou que a alíquota efetiva vai ser de 28,04%. Então, ou seja, isso agora, com a situação atual. Então, dos 25,45% que está aqui em algum lugar, ia passar para 28,04%. E no final das contas, aqui, ó. E aqui o mais engraçado é que o cara fala assim, não, mas hoje já é mais do que isso, hoje já é 27,25%, porque você já paga 18% de CMS e 9% de PIS, COFINS, só que eles esquecem de dizer que isso daqui é só para produtos, né? Para serviços, hoje é muito menos do que isso, serviço dá menos de 15. Aí agora vai unificar tudo, vai ser, o IVA vai ser para tudo, né? E essa é a grande jogada deles. Os produtos realmente vão ficar mais baratos, um pouquinho, pouca coisa, mas os serviços vão ficar muito mais caros. E lembra, a maior parte da população brasileira trabalha no setor de serviços, né? A imensa maioria. É todo mundo se ferrando para ajudar os industriais aí do Lula, os amiguinhos do Lula cheios de dinheiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí e aí E $1,؟